O que essas pessoas ofereceram para o país? Mas qual seria o resultado de 20 anos de governo socialista? Eu te digo, seria um desemprego que deixaram? Recessão e péssimos indicadores na educação? Além de uma saúde destruída? O que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos de governo socialista? Na saúde, vemos concretizado o caos que constatávamos nos corredores dos hospitais, na falta de saneamento básico. Chegamos no pós-era socialista, mais de 50% da população sem esgoto tratado. São mais de 20 milhões de pessoas sem direito a saneamento básico. Isso é covardia. Enquanto afirmavam que não se faz copa do mundo com hospitais, saqueavam os cofres públicos, erguendo monumentos à vaidade. Isso é vergonhoso. Esses indivíduos deveriam ser escorraçados por conta da humilhação a que nos submeteram. Insensíveis ao drama de famílias, incluíram mais uma derrota para a saúde pública. As cracolândias, espalhadas e intocáveis. Um resultado monstruoso, onde Marcelo Freixo e seus pares defendem uma liberdade sem limite. A gente tem uma petição circulando que é da maior importância e eu queria que você nos ajudasse. Ela chama drogastf.com.br Entra lá, várias organizações de direitos humanos, entre elas a Conectas, está fazendo essa plataforma para que a gente possa pressionar o STF a votar a descriminalização de pequeno uso de porte de droga. Na legalização das drogas que destróem jovens e famílias inteiras. Num drama sem fim. Não. As drogas não são um caminho para o progresso. As drogas são destrutivas e o que criam é uma sociedade de zumbis. Quer mais? Sabe o que fizeram com a educação? Adotaram uma metodologia não para ensinar, mas para doutrinar furtivamente todas as pessoas. Escolheram um farsante como símbolo e produziram milhões de analfabetos funcionais. Isso além de tentar subverter as famílias a nefasta ideologia de gênero com suas cartilhas para crianças e seu discurso de tolerância a desvios como a pedofilia. Sabe o resultado? O resultado é que na última edição do PISA realizada com escola de 70 países o país foi 59º colocado em leitura e figura entre os 10 últimos nas categorias matemática e ciências. Escolas e universidades públicas estão corrompidas e preocupam pais que não têm outra saída. É como entregar seus filhos a um lugar tenebroso. Esses 20 anos foram roubados de nós por Fernando Henrique, Lula e Dilma. Sucatearam tudo, entregaram o país da meia dúzia de bancos e meia dúzia de empreiteiras que sangraram o dinheiro do povo. Mas os responsáveis por esses resultados são cínicos demais. Sem nenhuma vergonha na cara aparecem dando soluções mágicas para os problemas que eles criaram e ousam criticar o governo atual. Passaram 20 anos destruindo a educação, a economia e a saúde e agora querem ditar regras. São uns caras de pau. Na segurança pública vivemos um cenário de guerra civil há décadas e nada de firme foi feito. Pelo contrário, a brandura com a qual sempre trataram os criminosos é inversamente proporcional ao aumento da violência. Basta ver que aproveitaram a pandemia para soltar bandidos. E aí também, com a maior cara de pau, ousam se manifestar sobre um tema no qual se mostraram incompetentes. Deveria ser também vergonhoso para eles. A voz das ruas derrubou Collor. A voz das ruas derrubou Dilma. E a voz das ruas elegeu Bolsonaro. Independentemente do que os políticos pensam sobre as manifestações do povo, o fato é que os eleitores estão lá cobrando como é constitucionalmente previsto, demonstrando que desejam, assim como deve ser, numa democracia. Democracia não se faz em acordos palacianos. Deputados e senadores precisam entender que não lhes foi dado um cheque em branco e que são apenas representantes de segmentos da sociedade. Não são príncipes, não são os caras que mandam, são servidores, escravos de suas consciências e devedores de lealdade para com o povo. Devem explicações ao povo e devem atender aos anseios populares. Será que ninguém fica perplexo por não existir na Câmara algo melhor do que Rodrigo Maia? Será que ninguém se surpreende mais ao ver bandidos corruptos denunciados por empresários igualmente corruptos bradando no Congresso e exigindo coisas? Ofendendo gente íntegra como o Sérgio Moro? Será que o país inteiro se acostumou com a bizarrice? O país está num atoleiro, isso sabemos, vive uma crise moral profunda refletida na imprensa marrom como essa rede Goebbels. Desde que as coisas mais surpreendentes como a soltura de bandidos passou a ser admitida pelo brasileiro, chafurdamos na pocilga montada pelos corruptos. Desde quando todos os tipos de molecagem, prostituição, patifaria e promiscuidade são tolerados tanto no Congresso quanto nas escolas e universidades, as pessoas entendem que nada mais resta, somente assistir o fim. Nunca se ouviu antes na história da humanidade que ervas daninhas sejam plantadas e cultivadas como se fez no Supremo Tribunal Federal. Com indicados de passado suspeitíssimo, de intimidade com partidos políticos, de atuação repreensível como advogados que faziam seu trabalho para o crime organizado. É inimaginável como pragas se espalham no Congresso Nacional sem nenhum combate. E não venham dizer que foi escolha popular. Num país de mais de 200 milhões de eleitores, não é razoável que um indivíduo com 70 mil votos se torne deputado federal e ainda assuma a presidência da Casa e faça a pose de primeiro-ministro. É a tramóia do voto proporcional, as contas mirabolantes para a perpetuação de dinastias de canalhas. Numa terra onde advogado desfila de bermuda e camiseta pelas instalações da Corte Suprema, demonstrando intimidade com os chefes da Casa, onde réus, advogados e magistrados compartilham de festas na Babescas, essa terra é a terra da bagunça descontrolada. Em nenhum lugar civilizado, uma campanha ostensiva quanto uma força-tarefa de combate ao crime seria tolerada como tem acontecido aqui, onde um ministro do Supremo desqualifica toda uma investigação com a afirmativa de que a denúncia da força-tarefa é um amontoado de argumentos soltos e vazios e escancar a sua parcialidade e militância em prol do crime ao qualificar uma das partes como sendo direito penal de Curitiba, assumindo que sua visão de justiça nada tem a ver com a verdade, mas com seus compromissos pessoais firmados, revelados em diversas ligações telefônicas e encontros sociais com réus que ele mesmo liberta. Enquanto isso, governadores mandam prender cidadãos inocentes, demonstrando vocação para o autoritarismo. É, meus amigos, nós perdemos todas as batalhas. Daí, quem pode, pensa em se mudar daqui. Assim, apresentadores milionários de TV, empresários, políticos, ministros supremos vão para os Estados Unidos e Europa, só vindo aqui para buscar dinheiro. Sobrando para quem fica? O confinamento. Confinados sob o julgo de um congresso corrompido que engaveta projetos de interesse do povo, isolados da justiça diante de tribunais superiores, viciados que nos envergonham e confinados pelo medo. Roubaram nossos sonhos. Mas aquele que alguns chamam de palhaço é o que mais representa a esperança para a gente hoje. Um homem de coragem que suporta todos os ataques, violência moral e até física, mas que persevera e compartilha o sonho de reerguer essa nação. Precisamos sair desse isolamento moral, isolamento econômico, isolamento educacional. Precisamos dar um basta ou assumirmos a condução de nosso destino ou os abutres continuarão a destruir nosso futuro. Te peço que replique esse vídeo. Não preciso de curtidas e monetizações. eu tenho a minha vida organizada. Mas todos nós precisamos desesperadamente compartilhar os bons valores, os melhores valores da família, da sociedade, da nossa amada terra. Que Deus nos ajude.